Quando me era pequenino Agua que não secava na roubeira Banana madura na roubeira Cana manjaca para todo lado Quando me era pequenino Mujeres, vai visiva, sete saia Homens que tinham ciúme com suas mujeres Meninos era tudo bem mandado Acutono, acutono Acutono para não lembrar tempo Acutono, acutono Acutono para nunca esquecer tudo Acutono, acutono Apresenta a tradição de nossa terra Acutono, acutono Acutono no sumar a tempo Música Acutono, acutono Acutono para nunca esquecer tudo Acutono, acutono Apresenta a tradição de nossa terra Acutono, acutono Acutono no sumar a tempo Acutono, acutono Acutono, acutono Na praia, na somada, na tarrafone Acutono, acutono Na Santiago, na Caleta, na Ribera, na Barca Acutono, acutono Acutono, acutono Na praia, na somada, na tarrafone Acutono, acutono Na futuro, acutono Acutono, acutono Na futuro, acutono Acutono, acutono Na Santiago, na Caleta, na Ribera, na Barca Apresenta A presenta Nos Batuco Apresenta Nos Batuco Apresenta Rapariguinha Apresenta Mora Boa Música Tempo Antigo Templo de nos gentes Dondonu kudondona Mamãe kupapai A santiago A santiago São Vicente A santiago Santo Antôn São Vicente Salutista Só Miclon Cartucano Se é probable Cartucano Aí e fogo Cartucano A cariguinha Cartucano A tradição Takutono Takutono